2015 foi um ano zika, muito zika. Tão zika que de todos os malwares registrados na história da humanidade, 27% deles, deles todos, surgiram no ano passado. Esse número é um recorde da criação de malwares, já que 84 milhões de novas amostras foram coletadas ao longo do ano. Fazendo as contas, nós temos aí 230 mil amostras por dia. Essas informações vieram dos laboratórios de pesquisa da Panda Security, responsável pelo antivírus Panda. O pesquisador Luiz Corrons, responsável pelos relatórios, diz que, de certa forma, os próprios culpados por esse aumento são os antivírus, já que eles estão cada vez melhores em detectar os softwares mal intencionados. Isso levou os hackers a investirem em muitas variações do mesmo código, com o objetivo de confundir softwares de proteção. A Panda informa que os atacantes fazem uso de programas que geram automaticamente, em tempo real, novas variantes do mesmo código, e que, muitas vezes, múltiplos usuários infectados com o mesmo vírus podem, cada um deles, estar com versões diferentes do código. Para enfrentar esse problema, tanto a Panda quanto concorrentes, como a Symantec, fazem uso de servidores compartilhados na nuvem, que entram em modo de alerta quando começam a ver múltiplas instâncias de um mesmo novo arquivo no computador de clientes diferentes. Para mais notícias de tecnologia, fique ligado aqui no Tecmundo.